Neste dia que fez o Senhor, tenho a grata satisfação em cumprimentar-vos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o único e poderoso Senhor, aquele que reina pelos séculos dos séculos, aquele que nos ama e que seu sangue nos lavou de todo o pecado. E temos esta fé, esta convicção, porque fiel é aquele que prometeu. Então, ele prometeu e ele cumpre. Fiel é a palavra e isto quero que diversas afirmes. Está escrito, glórias ao Senhor Jesus sempre e eternamente, porque, como digo, a ele seja a glória sempre eterna. Muito bem, e de trazer uma simples reflexão, estou aqui com a Bíblia aberta em Judas, capítulo 1, versículos 20 e 21, que diz assim, Que maravilha, né? Então, vemos que aqui o assunto é fé. Sabemos que aqueles que acreditam em Deus, que creem em Deus, estão exatamente fazendo conforme o que o Senhor quer. Ou seja, devem fazer conforme o que o Senhor manda, ao que o Senhor determina, porque Ele manda e nós devemos obedecer. A fé em Deus, a pessoa que crê em Jesus de uma forma genuinamente bíblica, ela tem que ter no mínimo três colunas, eu diria. Por exemplo, a pessoa que crê em Deus, deve crer no sentido de acreditar nele, e crer também no sentido de confiar. Acreditar, sabemos que, naturalmente, as pessoas têm a sua fé. Toda pessoa tem fé em alguma coisa, tem aquela fé em algo. Então, essa fé natural, tipo assim, a pessoa acredita em Deus. É uma tendência de qualquer pessoa crer em alguma coisa. Nesse sentido aí, vamos dizer, crer em Deus. Crer que Ele existe, crer que Ele é bondoso, crer também que Ele pode fazer algo punir aos desobedientes. Isso é uma fé que, naturalmente, as pessoas têm. Mas eu quero falar também daquela fé no sentido da confiança. Vou dar um exemplo aqui. Digamos que um equilibrista, ele tem aquela atividade, ele tem aquele equilíbrio de passar por um certo desafio sozinho, e a gente, por acreditar, e por já ter visto ele passar várias vezes, e assim, eu acredito que ele passa. Mas suponha-se que ele lança o desafio a um de nós e diga assim, olha, eu quero passar com você nos meus braços aquele desafio. Será que você vai confiar que você passando nos braços dele, ele é capaz? Aí já muda, né? Você pode acreditar até que ele passe sozinho, mas você, estando nos braços dele para ele passar com você, talvez você ou a gente não acredite, né? Então, eu estou falando a confiança nesse aspecto de Jair, né? Aí já muda um pouco, né? E também a fé no sentido de obedecer. Porque a fé, sem as obras, ela é morta. O que adianta eu dizer que tenho fé em Deus e não obedecer? Bom, então, a fé também tem aquele aspecto no sentido vertical, né? Que é aquela fé diante de Deus. Crês em Deus, né? Jesus disse, crede em Deus, crede também em mim. E também, tu tem fé? Tenha diante de ti mesmo em Deus. Está falando daquela fé vertical que vai de homem para Deus. Agora, a nossa fé também, ela se desdobra, ou deve se desdobrar, no sentido horizontal. Isto é, aqueles que me cercam, é óbvio, é necessário, é justo, é coerente, que eles também deem um bom testemunho nosso. Mesmo que eles não gostem de nossa postura cristã, ou de nossa postura de temência a Deus, mesmo assim, alguma coisa eles vão lhe dizer. Será que aqueles que nos cercam, que hão de dizer de nós, será que é algo que vai realmente alimentar, que vai tentar construir, ou que vai tentar dar subsídios para qualquer dia? Aquele ali, realmente, ele tem princípio cristão. Aquele ali conhece a Deus. Eu observo aquela passagem bíblica que fala sobre Eliseu, que ele, por onde passava sempre, a Tsunamita observava ele e dizia, eu vejo que aquele homem é um santo homem de Deus. Ele calado, ele sem palavras, mas ele era observado, e o seu testemunho estava apenas no seu comportamento ali, à vista daquela mulher. Então, de forma horizontal, ele, com o seu testemunho, com a sua postura, estava mostrando para ela que era alguém que temia a Deus, que era alguém que tinha uma outra constituição, ou seja, aquele que se obedecia a um outro paradigma, diferente do costume daqueles que viviam dos seus odiarnos. Então, assim, é nós que recebemos a Deus. Devemos ter uma postura diferente. Nós não devemos ir segundo as orientações das pessoas que não buscam a Deus. Devemos buscar os princípios, conforme o paradigma que está escrito na palavra de Deus, que é o modelo e o padrão para tudo aquilo que quer chegar nas mansões religiais. Bom, então, a fé, realmente, devemos acreditar, e devemos confiar e também obedecer. Certo? Porque nós somos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. Eu estou me referindo àquelas testemunhas que estão aqui no capítulo 11 de Hebreus, que foram exemplos de fé, que mesmo em determinadas nuances, determinadas circunstâncias que passaram, em apertos ou qualquer situação, eles não abriram mão da sua fé. Foram firmes, permaneceram firmes como vendo o invisível. É aqui que a gente vê o capítulo 11 de Hebreus, capítulo 11, que diz assim, Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque, por ela, os antigos alcançaram o testemunho. Então, os antigos alcançaram o testemunho. E estes são, realmente, testemunhas, são exemplos para que nós possamos ver que eles não abdicaram a sua fé, dadas as diversas circunstâncias que enfrentaram, eles mantiveram-se firmes em Deus. E isto deve ser, e esta deve ser a atitude de todos nós que estamos, ou que professamos segui-lo. Devemos, realmente, seja quaisquer circunstâncias, não abrir mão de acreditar em Deus, porque fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Vemos aqui exemplos, por exemplo, de Moisés, de Abraão, exemplos de Enoque, exemplos diversos aqui no capítulo 11 de Hebreus, que são exemplos de pessoas que, realmente, tiveram atitudes, tiveram a fé forte, firme em Deus, fé inabalável, e, realmente, foram honrados pela sua fé. Muitos, até aparentemente, ou à primeira vista, eles tiveram um resultado até um pouco assim, ou seja, muitos perderam até a sua vida, perderam, entre aspas, a sua vida, por amor de Jesus, mas estão aguardando uma melhor ressurreição. Então, isso não é perca, é ganho. Pior é a pessoa perder a sua vida e não ter a perspectiva de uma melhor ressurreição. Aí é perder. Mas, quando você perde a vida com a perspectiva de uma melhor ressurreição, então, isso é ganhar a vida, é achar a vida. Glória a Deus. Eu quero considerar, ainda, que esta carta de Paulo aos Hebreus, vamos dizer de Paulo, mas pode ter sido até um outro apóstolo, né? Mas, geralmente, acredite-se mais que foi escrito por Paulo. Mas, esta carta que está escrita em Hebreus, no capítulo 3, versículo 12 a 14, diz assim, Vê, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nós, ou seja, porque nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Então, devemos ser fiel até o fim. Em outras palavras, também podemos dizer ser fiel até a morte. Ainda que custe a vida, devemos ser fiel, não abrir mão. Porque aquele que prometeu, ele é fiel. E ele pode cumprir todos os desígnios. Porque está escrito em Jó 42, 2, Bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Aquilo que o Senhor prometeu a você, ele há de cumprir. Porque fiel é o que prometeu. Então, a nossa fé em Deus, ela deve estar nesses pilares. Você crê, confia, mas também obedeça a palavra. Porque o Senhor quer que nós obedeçamos a sua palavra. Porque obedecer ao Senhor é melhor do que sacrificar. Não é isso? Não é melhor você obedecer logo a palavra, do que ter que fazer um sacrifício por haver desobedecido? Tem que fazer um sacrifício para se tornar novamente agradável ao Senhor? Então, antes de você fazer o sacrifício de desobedecer, é melhor obedecer, porque já é vindo fazer aquele sacrifício para que haja uma nova aceitação diante de Deus. Não é isso? Então, por isso que diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Amém? Então, fica essa reflexão, para que nós possamos ter aquela fé mais firme, arraigada em Deus. Porque o Senhor, ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. E as suas promessas são firmes. Por isso que diz o coelho da arpa. Bem, as promessas de Deus são infalíveis, são imutáveis. Fiel é o que ele prometeu. Fiel é a palavra. Isto quero que deveras afirmes. Amém? Bom, se você gostou, você faça aquele procedimento que sempre eu peço. Chega lá embaixo. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se. Caso você já esteja inscrito, você apenas compartilhe com todos os seus amigos, todos os seus grupos nas redes sociais, nos grupos e também nos individuais. Pode compartilhar, para que essa palavra também chegue ao alcance de outros. e assim possamos alcançar o maior número de pessoas, através desse meio comunicativo que é a internet. Amém? Que a paz de Cristo Jesus esteja de uma forma arraigada em cada um de nossos corações. Amém? Paz do Senhor. Amém? Amém?